We back boys com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estarei mostrando pra vocês a equipe que eu usei pra pegar top 20 na ranqueada Anderuza de Scarlet Violet Por que que pareça eu consegui do nada pegar um rank alto a jogador, eu tava tipo querendo me divertir com os pokéballs novos em tiers baixas e obviamente o AdSense do YouTube E quando eu fui me tocar eu tava em top 20, aí eu parei porque eu acho que já tinha sido, sei lá, 3 horas de live Mas enfim, obviamente eu não usei só essa equipe, eu usei as outras equipes que vocês já viram aqui no canal, essa aqui foi a última que eu usei, a que chegou em top 21 E a equipe eu construí em torno da Gudra Rissui, eu fiquei a fim de usar ela de novo porque em OU eu não achei esse pokéball uma grande coisa Mas eu acho que ela tem potencial de ser boa em tiers baixas, porque a Gudra regular também é boa em tiers baixas E a Gudra Rissui, do meu ponto de vista, é superior pelo fato da Billet Shell Armor e também pelo fato dela ser a Dragon Steel Eu acho que esse tipo é bem melhor do que Dragon Puro Enfim, essa equipe também tem a Dianse que voltou recentemente no Pokémon Home Eu tô tentando sempre usar pelo menos dois pokémons novos, entre aspas, nos vídeos E Dianse eu coloquei porque ela lida muito bem com Talonflame, que era o melhor pokémon de Anderuza E tipo, o que que pareça faz muito tempo que eu não vejo Talonflame Mas enfim, eu tô usando ela com o set de Diamond Storm Body Press É basicamente o set físico defensivo junto com esse core ofensivo aqui de Diamond Storm Pra aumentar a defesa, 50% de chance de aumentar a defesa E Body Press causar mais dano E eu tô usando o Rocks e Spikes porque ela aprendeu Spikes Agora em pau de ela, não tinha isso antes Enfim, em relação ao Gudra Rissui, eu gostei dela pelo potencial de esponja que ela tem É um pokémon que tanca bem no lado especial defensivo O que é muito bom pra essas equipes mais book ofens Porque além dela tancair, ela bate decentemente forte Ela lembra muito o set atual de Toxapex Overused Que é Assault Vest ofensivo Só que, infelizmente, ela não tem um poder de pivot que o Toxapex tem Ela não tem Regenerator ou ela não tem também U-Turn, essas coisas Se ela tivesse alguma maneira de recuperar o HP De modo agressivo com Generator ou Pivot com U-Turn e Voltsuite Ela seria muito melhor Mas, enfim, pelo menos ela bate mais forte do Toxapex, né? Tem 110 de espos de ataque Flash Cannon pra Idrake muito pra Stab Flamethrower pra tocar Steel Types com o Kikaton E eu coloquei Dragon T aqui porque tem muitos Setuppers em Underworld de agora E um dos mais insuportáveis é Cresselia Inclusive, minha equipe nem lida com maneira sólida contra Cresselia Mas eu acho que Cresselia tá forte mais pra esse meta também Pelo menos, contra minha equipe, ela tem Sand Forte Enfim, Iron Hands foi o que desceu E Iron Hands é muito quebrado em Underworld Eu não creio que o Kiko vai ficar nesse meta por muito tempo Ele já tinha sido banido antes e tá sendo testado E provavelmente vai ser banido de novo E ele me lembra muito o Mel Melton no passado Um pokémon insano de forte no lado defensivo e ofensivo E que você tem que perder no mínimo dois pokéons da sua equipe pra lidar com ele E é bastante isso Você tem que lidar com ele com dois pokéons Entretanto, o Skelete e o Dirge Consegue o aliá-lo por bastante tempo Mas se você não queimar o Iron Hands Tipo... Na verdade, eu acho que o Skelete e o Dirge vem só um de fato Porque ele pode queimar e se buscar com o Trades Long Então... É, basicamente obriga a equipe do Skelete Eu acho que é a única maneira sólida de lidar com ele Eu tô usando alteração Water, entretanto Porque eu não gosto de usar alteração Fogo nele Porque eu gosto de entrar e... E sair de campo com ele com bastante frequência E usar alteração Fogo ele fica fraco contra o Rocks Mas... Eu diria que talvez usar Revidor Boots com alteração Fogo Não é uma má ideia Pra tentar pressionar mais ainda o Skelete Mas enfim... Esse é o set padrão do Iron Hands 99% usa esse set porque é o melhor set pra ele Não tem muito o que dizer E... O resto da equipe eu coloquei Talonflame Pra Defog e pra Reset Control Teve outro motivo também que eu coloquei Talonflame Eu acho que eu fiquei meio que com medo da equipe ficar muito fraca Contra Caesar Porque eu tô usando de Ansem É, faz sentido Eu acho que foi por causa disso E também porque... Godra não lida tão sólido com o Caesar Godra é fraco contra lutadores Alguns Caesars tem Close Combat Mas enfim... Eu tô usando ele pra Reset Control Codefog Ah... E... Enfim... O set padrão de Talonflame defensivo E eu coloquei Relabum E eu realmente não lembro o porquê que eu tinha colocado Relabum nesse equipe Enfim... Eu tô com amnésia Eu tinha lembrado... Obviamente eu pensei em tudo isso daqui Com a W da equipe Mas foi a última equipe que eu fiz Então me deu um pouco de amnésia A única coisa que eu lembro é que Era pra ser bem de Relabum Mas eu coloquei Scarf por motivos de Speed Control Minha equipe tava muito lerda É uma Book Offense que eu fiz Não é Hyper Offense É uma Book Offense Mas é sempre bom ter um pouco de Speed Pra você não ficar muito pressionado contra outras equipes ofensivas E... Eu coloquei Terasso Ghost nesse Relabum Pra ele ter um Terasso neutro Contra... Com a Aquaval Ah... Eu acho que Terasso Ghost é ok Porque eu fico imune a Close Combat E eu não fico fraco a esse Spinning e Acrobatics Eu não consegui pensar em outro Terasso bom Pra colocar... Pra me defender contra o Koko Aval Lembrando que... Acredito eu que é Speed Tie Depois de um Aqua Step Scarf e o Labum contra o Koko Aval Mas... Enfim... A Iron Hands eu também coloquei aqui por outro motivo Ele é um Checker ofensivo contra Arcanine Rissui Já que ele resiste a pedra e consegue pressionar Arcanine Rissui Então eu tô acreditando com o Flyer Blitz Burn Ah... E... Enfim... Último Koko da equipe foi Greninja E eu coloquei o Greninja como... Ah... No último slot de fato Foi o último Koko que eu vou entrar na equipe E eu coloquei ele por dois motivos Um... Minha equipe tava muito lerda E eu queria mais Speed Control E dois... Skiller Dirge é insuportável Eu acho que todos os vídeos Que eu fiz essa semana Eu citei o Skiller Dirge Mas... Ele ficou muito bom em Anderuzet Tipo... É um dos melhores consumentos Eu acho que ele vai ser tranquilamente top 10 Em Anderuzet E Greninja é muito sólido Porque Greninja não liga pra Burn Greninja bate especial Greninja bate muito forte Anderuzet E meio que obriga o Skiller Dirge A dar Terasso logo Pra pelo menos ele tancar uma hit O que é muito bom Porque uma vez o opponent da do Terasso Fica mais fácil De você praticar as jogadas dele Enfim... Sete basicão Hydro Pump E Surf pra Stab Dark Pulse pra Stab E... Ice B pra Stab Porque tem pro outro Ice B é uma boa coverage Pra tocar dragões Principalmente Hydrail E... Enfim... Não acho que essa equipe ficou muito boa Mas... Foi o suficiente Pra eu conseguir top 20 Então... Não vou reclamar muito Em relação ao Terasso na Guda Eu coloquei o Terasso Water Porque eu acho que é um bom tipo defensivo Não pensei muito no Terasso Mas eu acho que de fato É um bom tipo defensivo Só é fraco da grama E água Inclusive se você usar Sepsipper Ao invés de Shell Armor Fica um tipo melhor ainda Que você só fica fraco Quanto elétrico Mas... Eu coloquei Shell Armor Porque eu sofro de skill issue Eu sempre levo critical hit Mas... Vai a dica Se você usar Sepsipper Terá sua água Fica fenomenal na Guda Já que você fica fraco Apenas quanto elétrico E aí você pode Buildar o resto da equipe Pra cobrir elétrico Que no caso A minha equipe cobre muito bem Porque eu tenho O vídeo Deixe o like E se inscreva no canal Ative o sininho Comentário no engajamento E... Falows Ou não tem ninguém jogando hoje Ou eu subi muito na ladder Ok Electrode ressui Se eu perder pra isso Carreira com a boche Se eu perder pra isso Vocês podem se inscrever Do meu canal Eu permito Você vai dar lead seed De mim mesmo Eu vou dançar Eu não quero Errou Esquilixos Eu aceito turno 1 Porque esse foco é quebrado Ele vai tentar Me taloflamear Ele não me taloflameou Eu arrisco o burn aqui Eu acho que é ok Eu me livrar do taloflame Em troca do meu arohands Embora o arohands seja o wincom Porque se eu me livrar do taloflame E o hillabungo ou os bananas Certo? Eu acho que é uma boa trade Porque a ironhands queimada Ainda vai ser insano de forte contra ele Isso vai dar play roll e fechando com o nocauteio Isso aqui não é nocauteio não Mas não tem porque eu levar dano Mas é whatever Olha só ok Bro, qual que é o seu wincom? Oh my gosh Qual que é o seu wincom? Eu deixo ele causar dano Ah, eu preciso de você ainda Oh, minha ascarada É 379 né Meu taloflame tem que ser mais rápido Ah, eu não queria que ele causasse dano nisso Porque Leafsaur vai te doer um pouco Eu não queria que ele tirasse boss Do taloflame Ah, whatever Eu não vou perder para a esquerda Com todo o respeito Eu não vou perder para a esquerda não Entretanto, eu tenho quase certeza Que é Scarf Cleaver Então eu tenho que tomar cuidado com isso Ok, é o legendário Terra Blast Electroult Swing Muito bom Mas é que isso aqui é um set de fato Bom, ele já gastou terasso entretanto Ah, eu estou bem confiante Eu acho que isso aqui é Choice Specs Então eu vou dar de fog aqui Se ele não for, eu vou rip the drinks Ele poderia ter entrado com o Cleaver Eu quero o play correto Mas ele não fez, ainda bem Deence é inútil Então eu acho que vai entrar com Deence Eu não quero riscar Gudra ainda Que Gudra é Golos Bananas aqui basicamente Deence é boa sua defesa ainda Ok, ele me deu Scarf Nice Eu vou tarrox em campo Ele me deu o Toxic Cringe Eu vou dar esse cagudo aqui Like a man Ah, eu não devia fazer isso, mas eu fiz Ele pilotou Ih, rapaz Bom, eu tenho Scarf E Relabunch Já gastou terasso Então eu realmente não quero Ele bateu com as bolas Ah, pera aí Ah não, eu ia falar que ele é foco sétimo Mas não é Ok Você vai ter que trocar que eu tenho Greninja Specs Eu quero tanto clicar Surf Mas eu não boto fé que o Greninja vai nocautear isso Eu não quero ser hater de Greninja Mas Greninja já foi bom Um bom tempo atrás Hoje em dia eu tenho minhas dúvidas Taloflame, dá um burn e eu ganho a partir de 100% Obrigado Dá Dread Punch é bad Eu podia ter dado, como se chama? Knock Off Mas cara, você tá clicando o botão Por isso que eu falei que eu não ia perder pra esse cara Sacar o Muk também é um péssimo play É, o cara joga do mal Com todo o respeito Se o Cleaver entrar, eu só saco o Talon Flame Pra saber se ele é Scarf ou não Eu tô com Electrode, entretanto É, esse cara tá realmente só clicando o botão Ele tinha que entrar com o Cleaver Eu posso salvar o Talon Flame? Eu acho que eu vou salvar Porque eu tenho Scarf e Relaboomer Olha, o Pivot Eu tô com o Culevon Eu recuperei o HP primeiro Chat, quem é mais rápido? Aliás, pode ser Speed Detail, nevermind Nevermind, fake news Fake news, esquece Será que ele vai ser Fury Cutter 7? Imagina se eu perder pra esse chat Cadê o Burn? Taloflame, cadê o Burn Taloflame? Taloflame, você tem o trabalho Taloflame Taloflame, please Olha, não é Scarf Ok, eu brilho com Taloflame, então Porra, Taloflame, cadê o Burn Taloflame? Cadê a Switch pra água, Bruno? Eu posso dar Terasso ao alvo aqui, né? Eu vou dar Terasso no Pocão que tem protein Tchau, Cleaver Ok, Electrode entrou Granite é útil Relaboom Relaboom não te dá Outspeed É Relaboom não te dá Outspeed Dá no Gang, entretanto Eu acho que o meu Play é só sacar o Relaboom mesmo Ah, eu queria tanto o Graster Rain Eu posso entrar com a Gudra, tá ligado? Isso aqui vai causar zero de dano Ah, vai entrar com a Gudra É o Showcase da Gudra Vai lá, Gudra Mostra que você vence o Electrode Rissui E aí Grande Gudra Eu dou Draco Mito aqui Eu arrisco o chat Eu não vou errar esse Draco Mito não Eu sou muito bom desse jogo Ele pegou meu Assault Vest Ele pegou o Assault Vest Pra trancar o Draco Eu falei não, filho Vai trancar não E o Fulx? Por que eu não tô encontrando oponentes, cara? Bota não Ok, esse cara tá com o trio dos iniciais Porque eu falei chat no plural Por que eu fiz isso? Eu não me respondo Meu Talofran deveria ser Terasso Awa, né? Porque eu sou fraco contra... Eu sou fraco contra El Patinho Tá, só que minha equipe tem Terasso Awa agora Nice Mono Awa Eu vou começar com o Relaboom E vou clappar turno 1 essa minha escarada Porque ele não vai escaltar com o seu Scarf Se você quer passar com o outro chat Ou ele vai ser foco 7 Um dos dois Se ele for Scarf com o 13 Se ele for Scarf ele vai dar U-Trade Dando crítico ao Hit ainda, quer ver? Não, não deu crítico, ok Pelo menos eu sei que era Scarf Eu queria tanto ele dar no knockoff Mas ele não vai entrar com os credinho, eu já acho Eu tô com a Cresselia, ok All we can spot is Cresselia Não é Nice Eu perco com a Cresselia Eu realmente perco pra isso Porque se eu entrar com o Greninja ele vai dar Terasso, não vai? Eu acho que isso é tipo de player que tipo... Ele literalmente vai dar Terasso turno 1 Só pra tentar lurar meu Greninja E eu perco pra isso Minha equipe leva 6x0 disso Eu acho que minha aguda tem que ter Dragon Tail como último golpe Porque se não eu pego pra Cresselia Eu acho que vou tirar a Hydro Pump Minha equipe tá bem sólida contra a Ground Types E eu vou tirar... E eu vou deixar ela quiet É, eu sabe... What? Ele não ficou com medo de... What? My gosh Ele não respeitou a minha história Eu deixo ele dar Spawn no Talon Flame Não Não, acho que eu tenho que deixar ele dar Spawn no Talon Flame Ok, ele levou o Burn Squishers Eu já falei pra vocês Se esse Spawner Digi é irritante nessa Ter-Shot Eu já falei? Se eu não falei, eu falo de novo Ok, nice Eu pergatou o Dispul na troca Eu acho que ele devia ter entrado com a minha Ascarada Mas eu joguei em cima do Choke Só que é daquele jeito Eu perco pra Elo Patito Elo Patito Ele vai trocar pra Cresselion Porque é o Claps aqui Tom Hyatt Ou ele vai banando se for que ele se atupou Vou dar Drone Punch É, ele foi banando se for que ele se atupou Focus N Ih, rapaz Ele quer me dar crítico, chat My gosh My lead My fan Ok Tchau, Pato Eu nem precisava ter dado Terasso, porque ele nem tinha Terablash Mas, sei lá, velho Ele tá usando o Focus Agent de Patito Ele quer te criticar Ele é um hater meu Enfim, o pior é que eu ainda perco pra Cable de Cresselion, tá ligado? Entretanto, se eu dançar aqui, eu ganho dela um Ok, ele deu toda a wave no Pokémon que é lerdo Já sabemos que tipo de play estão me enfrentando Eu acho que ele deve ter hacks nisso aqui, né? Porque não faz sentido ele fazer um play desse, cara Tá bom Ok Ah, ele deve ter hacks nisso Ou entrar com o Good, né? Ou ele pode me prender com o Magnesone Mas, eu acho que esse cara não manja da tecnologia, certo? Ok, isso aí é o que ele tropeu, é sério Adivinha o que ele vai clicar, chat? Adivinha o que ele vai clicar? O que a posição vai clicar aqui, chat? Passou nossa posse O que ele vai clicar? Clicou com a Almagy Não foi isso que eu pratiquei Ok, vamos perder pra isso agora É, eu precisava de Dragoteio nisso, cara É, eu não vejo isso cru, é sério Eu não vejo isso cru, é sério Enfim, eu tô assumindo que ele é Storage Power Se ele for Storage Power 7, eu ainda tenho como vencer Ou se ele for Psychic Porque eu acho que ele não tem como tocar meu Greninja E eu tô ok dele paralisando meu Greninja Pra não me tocar Eu acho que ele não toca isso Eu acho que só tem toda a wave É, exato Eu não toco Greninja Eu tô de boa Ele paralisou meu Greninja Mas eu nunca perco pra isso Eu tô aí, ok Olha o crítico 7 Tá saindo daquele jeito, né Eu posso perder na PP Warrior Eu acho que eu posso perder na PP Warrior Ou eu posso lhe dar Critical Hit Chupa essa, lixo Vai estalear sua vó Vou dar um GG Não, pera aí Vou esperar Vou esperar ele Vou esperar vencer a partida primeiro Calma 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 Dá uma vó ser tóxica ainda Vou esperar um pouquinho Vou esperar só um pouco, gente Pra gente ser tóxico Eu posso dar Draco Porque ele é on the wire, certo? Mas... Eu vou acertar a Hydro Pump Porque eu sou bom ainda Oh, bom dano, Skledirish Bom dano, bro Bom dano, my gosh Eu perco a Thunderbolt Scarf Ih, rapaz Eu vou perder pra Thunder Wave Technology Hum Eu duvido que ele nocauteie meu Iron Rangers Mas eu tô paralisado Esse é o problema É, dá uma nocauteia E eu não levo a fupar, né? Tipo, esse cara... Na moral, esse cara não merece respeito Porque a estratégia desse cara É basicamente Spamata da Wave E sair se entupando E torcer pra vencer, cara Tipo... Que trash estratégia, cara Com todo respeito Eu falo que não merece respeito Eu falo todo respeito Se você entender Estratégia trash, caramba, cara E eu vou ser tóxico E eu vou te instalear E up Eu vou ser aquele cara Deixa eu tirar meus resensos Você pode dar fire fate Em qualquer momento, bro Você quer expoar a Thunder Wave? Eu vou expoar a Thunder Wave O cara tá com 1600 ainda Usando essa equipe Mano, o cara tá usando Calmite, Cresselic, Thunder Wave E expo, cara Tinha que ter levado o crítico mesmo Sinto muito Se não quer levar o crítico A gente vai jogar tenta, hein Ok, tô enfrentando Hyper Offensive On Eu vou fazer Eu vou fazer o play Que todo low ladder Faz contra mim E dá certo Eu vou começar com o Greninja Eu vou clicar Dark Pulse E vou pescar o Flint No Aesoth É um play imbecil Mas todo mundo faz comigo E dá certo Vamos ver se eu consigo fazer também Vamos ver Vamos ver se eu sofro De skillish ou não É um play imbecil Mas vamos ver se dá certo comigo É, comigo não dá certo Infelizmente eu não tenho O que é preciso Pra ser o melhor Se fosse eu O player do Aesoth Eu teria levado O crítico Flish e Frozen Vamos indo De Dark Pulse Esse cara tá usando Hustle no Living Gate Sway ainda Isso aí é um desrespeito Ele realmente A gente vai acertar isso? Spoiler Ele vai Ele tá calculando Se é Living Gate Tank Eu tô com o seu no LED Vai nocautear isso aqui não Sinto muito Ele arriscou o Dark Pulse Ah, ele é Focus 7 Eu sou Max Defense Não creio que você me nocautei Talvez com o C sim Ok, o dano ficou em casa Buffa a defesa Please Nice Se eu não me nocautei agora Bom e que arma Ah, não sei que ele tenha Terraça ou Technology Peraí Vale a pena Eu colocar Resid em campo Não Porque o Taloflame Vai ficar enfraquecido Não Só clica o D de novo Melhor só dar meu D de novo Buffei de novo Rapaz Eu tô bom no Demon Swarm Tô bom no D Burn, please Ok, obrigado Rapaz Eu tô jogando muito bem Essa partida Rapaz Eu tô jogando o fim Dessa partida Olha isso Meu amigo Só plays de alta qualidade Olha isso Rapaz Rapaz Eu tô no Flamengo ladrão Pega ladrão Taloflame não Seas ladrão Perdão Eu confundi de passo Eles vão falar Que cis não é pássaro Enfim Meu jogo Minhas regras Mano Como separa Minhas mãos Como separa Elas Segura minhas mãozinhas Como separa As mãos Como separa Bro Como separa Minhas mãos Ah E deve ter Se empalda Nisso É Mas Você tá usando Hustle Então Sinto muito Tá certo Que Se empalda Não é afetado Por Hustle Ele tentou Mas não conseguiu Esse aí Vai jogar Tentei De fato Depois de levar Bird Depois de Dois Devont Estou Bustando Depois de Errar Se empalda Esse cara Falando Ah Eu vou Jogar Tentei Começar Com o Elabum E torcer Para ele não Começar Com o Ticatón Acho que Geral Tá jogando Quanto Joga Também Deve ser Errado Não As vezes Eu não Streamo Muito Porque Eu acho Que Sei lá Vocês Não estão Assistindo Vocês Não falam Né E É Quase Só que Ticatón Sete E Ticatón Ticatón E Ticatón 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 Esse cara realmente quer colocar soft rock camping Bom Ele tem mais rocks do que eu tenho que defog Tá ligado Ele pode fazer isso Mas ele trocou agora Eu não entendi isso Esse cara gastou todo esse tempo pra nada Ok Tandros é free aqui eu diria Bom dano Tandros Nice Damage My boy Deixa eu dançar aqui Chat Dançamos Eu não queria que ele desse knockoff nisso Mas garantiu que alguma coisa é tão bom Nah Só vou trocar talon Plane Deny Deny Ok Ele realmente quer rock esse campo Ok Ele realmente quer rock esse campo Eu acho que esse cara quer tanto vencer com o scissor dele Porque é meu amigo Porque é meu amigo Ele tem knockoff nisso né Ok Eu quero entrar com as mãos então Deciduai dele claramente é spex Por isso que está jogando dessa maneira Ok Pass um play Pode tirar meu left over se eu não quer Ele vai dar anchor aqui né Não Só vou trocar desse dói Ele deve ter dado Defog nesse turn Não vai tudo bem Esse Tandros aí não vai fazer muita coisa se eu termino Ok 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 Eu não queria revelar que eu sou Skyphie Hillaboom Mas ao mesmo tempo I don't care Tirar o item do Salamence Ok I have the reboot Isso ok Free the ace aqui Entrar com o scissor É esse cara realmente quer me vencer com o scissor Porque ele está fazendo tudo para vencer com o scissor Metal of Flame está As rocks estão em campo e tal Blá 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 Entrar com o Goodral misplay Ok Delaney já pode ser um income ainda Não quero sacar você que você é muito boa Eu acho que vou sacar Eu acho que vai entrar com o Iron Hand Esse aí vai dar U-turn aqui certo Mas acho que pode entrar com o Iron Hand Eu não tenho Estou com o Tandros Ok Esse cara está jogando certinho Estou gostando disso Esse cara está jogando certinho Eu ainda acho que estou com o matchup muito bom É bom que eu tenho esse Pokémon broken Mas esse cara está jogando certinho Esse cara está jogando bem A questão é se ele vai dar U-turn aqui ou não É 50-50 esse turno É 50-50 Eu diria que independentemente do play Entrar com a Goodral não é ruim para mim A não ser que ele tenha knockoff nisso também Mas vou ter quase punch Ok Perdeu 50-50 Mas o dono ficou em casa também É Iron Hand isso é ridículo Tipo O cara está jogando bem Está jogando certinho Mas o Pokémon é ridículo Tipo O que ele faz Está ligado O bicho entra e o alenha tudo Está ligado Não tem como Ele vai dar Volta de Switch para Tincaton Certo Ele vai dar Volta de Switch para Tincaton 100% Mas tudo bem Que eu volto para o Talon Flame É meu Eu preciso o Tagone, mas eu coloquei o Rocks também em campo, então we good. E agora eu saco o Tamanflame, eu falei Sizo né, era para falar Tamanflame. Se ele joga o Tom Hammer ele não pode usar de novo né. Vai tirar, mas dar uma cofre na diência é ruim para mim. Eu sou até o Tamanflame. Eu sou até o Tamanflame. Eu sou até o Tamanflame. É, o cara está jogando certinho, mas a RNG está ao meu favor. Eu posso sacar você, eu não quero. E aí foi bad. Eu não quero gastar meu terraço ainda. Ok, eu consegui uma boa roll. O problema é que o Greninja dele vai ser ameaça né. Mas ele só vem se meia gudra com a RNG. Eu estou ocultando, entretanto. Se ele está com o Greninja eu forço o terraço dele, que eu acho que é o melhor plan. Ele vai dar terasso sempre se você está com o Greninja, certo? Eu tenho certeza que vai vir terasso aqui. É, sabia. 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 Oh my... Yes! Joguei o segundo terraço e tomei daquele lugar do rei. Haha! Olha só que mecânica legal, gente. Olha só que mecânica legal. Olha só que maravilha de mecânica. Você joga em cima da mecânica e ainda toma daquele lugar. Mano, mas que merda de jogo é esse, velho? Jesus Christ, man! Jesus Christ, man! O que você vai fazer contra mim? Ah! Você vai tentar me flinchar até a morte? Ok. E ele vai conseguir, Christ. Ele vai conseguir, Christ. Ele não conseguiu, Christ. Ele não conseguiu, Christ. Ele não conseguiu. Nice! Vencemos. Vencemos os números, Christ. Pior que eu acho que Bender, Bullet Punch, me nocautei esse da Critical Hit. Não, nocautei não. Ok. O cara tinha 1.760 de elo. Me dá seus pontos, cara. Sinto muito. O cara jogou certinho, entretanto, tá ligado? Isso aí foi uma boa partida. Tirando a RNG, tá ligado? Mas o que eu mais fiquei tiltado é que eu joguei certinho no Terasto. E aí o cara me dá Thunderbolt Paralyze. Eu acho que não tinha como eu perder se eu não tivesse levado Paralyze, tá ligado? Porque o Relabum garantiria Qo naquele turno. Aí seria 3x2. E se ele entrasse com o Scizor, e se eu locasse Bullet Punch, eu vencia a 100%. Porque eu era... Porque eu resisto a Bullet Punch. Na verdade eu não venci sempre, porque eu sei que ele podia me fechar até a morte do Grinch e ganhar Speed Pie. Mas seria mais difícil ele vencer. Tá ligado? Deixa eu ver onde ele estava na ladder. Ele estava com 1.728. O cara era top 3, cara. Eu venci... Eu venci... Não, ele era top 2. Não, é top 3. Eu venci o top 3. Nice. Eu tô... Rapaz... Mano... Eu tô top... What? What? How? Eu tô com 81 GXZ. What? Eu tô com 81 GXZ. What the f... Não, eu zinquei agora. Eu zinquei, chat. Eu zinquei. Agora eu vou perder tudo. Eu zinquei, eu zinquei. Agora eu vou perder tudo. Eu vou perder tudo. Eu vou ter muito tempo. É né?